Bom, agora você vai conhecer uma loja que está anunciando pela primeira vez no Shop Tour, é o Universo, uma loja de perfumes e cosméticos importados. Eles têm as linhas mais famosas, as grifes mais conhecidas do mundo inteiro, tudo com muita qualidade, garantia de procedência, todos os produtos. Eles têm uns importadores, inclusive uma promoção em conjunto com a importadora que é a Belo Cap, né? Que tipo de produto que ela traz? A Belo Cap, eles trazem a linha Cacharel, a linha Ralph Lauren. E a linha Lancome também, né? E a Lancome e a Helena Rubenstein, que é a linha de maquilagem. E é por isso que eles conseguiram um preço muito bom aqui nos perfumes, eu vou mostrar para você. Além de tudo, além do preço bom, eles estão divididos em duas vezes acima de quanto? De R$40,00. Aceitam todos os cartões de crédito, o preço à vista também está fantástico. Vem para cá, Agnaldo, vamos mostrar aqui. Do Cacharel você tem o Anaís? O Anaís, que tem o de 30ml está saindo R$25,00. R$25,00 e o de 50ml por? R$37,00. Por R$37,00, uma ótima dica de presente agora no Natal, hein? Esse aqui é um lançamento da Cacharel, é o Eden de 30ml, saindo por quanto? Saindo por R$30,00. R$30,00 no preço de promoção, muito bom, viu gente? E aqui você vai encontrar outro lançamento, esse é o Poli Sport de Ralph Lauren também. 75ml saindo por quanto? Por R$50,00 e ele está em lançamento no Brasil. R$50,00 na promoção. E aqui, esse é o Safari de 50ml, uma linha masculina também, super gostoso esse perfume. Está saindo por quanto, Marilena? Por R$40,00. R$40,00. Fora o restante da loja, toda a linha de maquilagem você vai encontrar aqui, produtos realmente com garantia de procedência aqui na Universo. Essa promoção vai até domingo dia 24 ou fim do estoque, eles ficam de segunda a sábado das 10h às 23h e domingo das 11h às 20h. Duas lojas no Shopping Center Norte, duas lojas no Morumbi Shopping, no Eldorado, no Ibirapuera e tem também na Rua Augusta 2463. Telefone 267? 267 20... 67. 67. É isso aí, Universo, uma loja que vai te oferecer o que há de melhor em perfumes e cosméticos importados. Vem e aproveite.